Seja bem-vindo ao nosso curso Completas em Latim. Eu sou o Josair Bastos e vamos fazer aí quatro aulas especiais para falar sobre as completas, mostrar para você a pronúncia, mostrar alguns detalhes da gramática e principalmente cada palavra, o significado de cada palavra, para que você consiga rezar as completas em latim. Antes de mais nada, quero avisá-los que está chovendo muito aqui, então se você escutar um barulho de trovão e uma chuva aqui ao fundo, pode saber que em Curitiba está chovendo bastante, tá? Então, para quem nunca ouviu falar das completas, o que se trata, é uma oração muito, muito importante na vida da igreja, porque ela está inserida na tradição da liturgia das horas. O que é liturgia das horas? Antigamente, liturgia das horas se chamava breviarium, porque os monges sempre celebraram muito cantando os salmos. Os salmos fazem parte da vida do monge, ele canta muito os salmos durante o seu dia. E os sacerdotes também precisavam rezar esses salmos, mas muitas vezes os sacerdotes não tinham o mesmo tempo que tem um monge. Então, o sacerdote precisava fazer missão, fazer outras coisas ativas na comunidade, e foi preciso fazer, então, um breviarium. Vamos deixar essas orações um pouco mais sucintas. Então, vamos dividir o dia em sete momentos. Hoje nós podemos falar de cinco momentos. Vou explicar um por um. Sete momentos para que cada momento do dia do cristão seja santificado. O primeiro momento, vamos falar, então, sobre as cinco horas que hoje em dia nós temos, né? Porque uma delas é dividida ali em três orações, então, chega a dar sete orações, tá? Mas a primeira das orações se chama ofício das leituras, que é feito na parte da madrugada ou de manhã bem cedo. Os monges trapistas, eles fazem às três horas da manhã. Imagina você ter que acordar às três horas da manhã. Claro que eles vão dormir mais cedo, né, pessoal? Mas eles fazem a oração do ofício das leituras às três horas da manhã. Ali é dado uma ênfase maior para o Antigo Testamento, tá? Então, além dos salmos, você tem leituras do Antigo Testamento. Você também tem leitura de um santo, né? Obviamente, um santo não do Antigo Testamento. Depois você tem as laudes. As laudes é a primeira oração do dia, podemos dizer. A oração do nascer do sol. Laudes, do verbo laudare. O cristão louva a Deus pelo sol que chegou iluminando a terra, dando vida à terra. Isso simbolizando o louvor a Deus pelo sol do Espírito Santo, que dá vida ao homem, que dá a graça ao homem, a graça da vida ao homem. Então, essa é a oração das laudes. Depois nós temos a hora média, ou as horas médias, que são orações breves. Nós temos ali as nove horas, as doze e as três da tarde. São orações breves. O cristão leigo que reza, normalmente ele escolhe uma dessas orações e escolhe um horário para fazer a sua oração. Então, como eu disse, é uma oração bem breve, né? E depois nós temos uma oração das vésperas. Das vésperas. Então, veja, primeiro, ofício das leituras, laudes, hora média, vésperas. As vésperas são... É rezado ali pela parte da tarde, onde você enfoca mais leituras do Novo Testamento. Claro, com os salmos também. E depois você tem, por fim, o completórium. As completas. Terminou o dia. Completou-se o dia. Então, nós temos duas finalidades na oração das completas. Fazer um ato de contrição. E pedir o auxílio de Deus. Pedir a ajuda divina e a intercessão dos santos para que o cristão tenha uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Assim como diz no final da oração, né? O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Quer dizer, você pede que a tua noite seja tranquila e essa noite simboliza o quê? Simboliza a morte que vai chegar. Que a morte também seja tranquila. Que a morte também seja momento de paz. E você realmente vai preparando o seu coração para a eternidade. Você vai perdendo o medo da morte. Você vai encarando isso como algo natural. E não é natural para todos nós. Então, as completas têm muitas finalidades. Outra finalidade das completas, por exemplo, os monges trapistas, eles celebram as completas ali por volta de 7 e 15 da noite. Eles não podem falar nada depois que acabam as completas. Eles vão direto para as suas celas, para o repouso. Por quê? Eles falam que a oração das completas funciona como uma espécie de oração exorcizante. A oração exorcizante. Por quê? Porque todos os males ali, as coisas ruins que entraram na mente, no coração do monge, são purificadas nas completas. Então, guarda-se o silêncio para que o sono também seja guardado na graça, na graça recebida ali nas completas. Para quem conhece ali no mosteiro trapista, a oração nas completas é um momento muito bonito. No final das completas nós temos uma oração mariana. E como que eles fazem lá? Eles apagam as luzes. Você só consegue enxergar a luz vermelha iluminando um pouco do sacrário e uma outra luz vermelha iluminando um pouco do ícone de Nossa Senhora. Então, nesse momento, apaga-se as luzes. Ficam só as luzes vermelhas. Todos se voltam para o ícone de Nossa Senhora e cantam a Sálvia Redina após tocarem o sino. Então, aquele silêncio, né? O sino tocando. Blam, blam, blam. Vai mais silêncio. Todos olhando para o ícone. Aí retorna o monge que foi tocar o sino. Na hora que ele chega no seu lugar, começa o hino da Sálvia Redina. Que, às vezes, não é somente naquela melodia conhecida, né? Sálvia Redina, Mater Misericordiae. Eles rezam e eles cantam de modo mais lento, né? Mais lento, mais meditado. Eles têm outras melodias também, belíssimas, do Sálvia Redina. Depois que termina o Sálvia Redina, eles não apagam as luzes. Eles vão para o meio da igreja, em procissão. E ali, um por um, faz reverência para o prior. O prior joga água, água benta na cabeça deles. E aí também está um dos símbolos, né? Sacramental. Um dos sacramentais que eles falam da oração exorcizante. Então, o monge daí sim sai da capela, da igreja, e vai para a sua cela repousar. É um momento realmente muito, muito bonito. Então, meus caros, para nós, que somos leigos, muitos leigos, né? Muitas famílias já celebram as laudes e as completas. É difícil para a gente celebrar toda a liturgia das horas. Mas as completas é a oração da manhã. E as laudes é a oração da manhã. E as completas é a oração da noite. Então, dá para fazer. Dá para fazer bem tranquilamente. A oração das completas, você faz ali em 10 minutos. 10, 12 minutos. Então, é bem tranquilo de fazer. Nós fazemos com as crianças. Após, na hora da sala de veredina, o que nós fazemos? Ao invés de apagar a luz igual aos monges, na hora que começa a sala de veredina, todo mundo se levanta e leva as crianças para a cama. Então, as crianças já sabem, né? Começou a sala de veredina, o Mateu, de dois anos, já se levanta e vai cantando. Vai balbuciando a sala de veredina e ele sabe que está na hora de ir para a cama dormir. Então, as crianças deitam e a oração ainda está sendo cantada. Nós terminamos de cantar ali na cama delas. Elas já estão com sono, porque a oração acalma as crianças. Muitas vezes elas nem esperam acabar a oração. Já começam a dormir. A gente tem que levar no braço, né? E daí, depois que eles dormem, a gente vai fazer as nossas atividades, né? A gente não consegue permanecer em silêncio. Afinal de contas, quem tem filho sabe. Depois que os filhos dormem, nós precisamos trabalhar, né? A vida não é fácil e é bom que seja assim mesmo. Então, agora, deixa eu falar para vocês um pouco sobre essas quatro aulas, né? O que esperar dessas quatro aulas. Como funciona a oração das completas? Ela, como eu disse, é uma oração breve. Ela começa ali com uma pequena saudação, um pequeno hino e um salmo. Ou dois salmos, a depender do dia. Dois pequenos salmos. Depois, ela tem uma pequena leitura, um pequeno responsório. O canto de Simeão. Lembra? Deixar agora, vosso servo, ir em paz. Nunca, dimite, servo, um tum, um empate. Também é um canto pequeno. Aí, já finaliza também com pequenas orações. E, enfim, a oração mariana. Então, quatro aulas vai ser o suficiente para a gente olhar aí, com calma, né? Essas orações. Ver bem os aspectos da pronúncia. Aspectos gramaticais eu falarei muito brevemente. Nós temos outros cursos que tratam sobre isso, né? Aqui não é o foco, não é a gramática. Eu vou explicar só alguns detalhes para vocês. Por exemplo, porque as palavras mudam. Falarei também sobre isso. Para quem nunca teve contato com o latim. E, por fim, na última aula, nós teremos, então, essas quatro aulas que fazem parte desse curso. E uma aula extra. Só que essa aula extra não será bem uma aula. Será apenas para que a gente possa rezar juntos. Então, no momento ali, ao vivo, né? Com vocês. Para que, em comunidade, a gente possa rezar juntos. Quando você chegar na quarta aula, você vai receber também o PDF. O PDF explicativo, que eu vou dar aqui nas aulas. Você vai receber esse PDF. E também o PDF aí do dia escolhido. Por quê? Segunda-feira, as completas têm um hino. Esse hino de segunda-feira vai se repetir quando? Vai se repetir na próxima segunda. Então, todas as segundas vai ter o mesmo hino. Todas as terças vai ter um hino diferente. Então, nós não vamos pegar todos os hinos, porque senão ia ficar muito comprido, né? Para a gente fazer, pegar todos os hinos. Então, a gente vai escolher um dia, por exemplo, segunda-feira. Vamos pegar as completas celebradas nas segundas-feiras. Então, a gente vai destrinchar o salmo, todas as orações. E as orações, elas se repetem. O que muda é simplesmente o salmo e a pequena leitura. Ah, mas e como que eu vou fazer, então, se eu for rezar os outros dias? Fique tranquilo, porque eu vou passar para você as dicas. Você tem aplicativo que tem ali o salmo. Eu não conheço ainda o aplicativo que tenha a tradução em português ao lado. Mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso, tá? Então, não se preocupe, que vai dar tudo certo aí, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comunicar-vos. Falei sobre as completas, a liturgia das horas, como vai ser a semana. E então, agora vamos começar aí com o nosso PDF. Deixa eu colocar na tela. Bom, deixa eu só diminuir também a minha imagem aqui, para vocês conseguirem visualizar melhor a lousa. Então, pessoal, o signum crutes, o sinal da cruz, todas as orações nós iniciamos com o sinal da cruz, não é mesmo? Todas as orações. E com o completórium, as completas, não é diferente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um detalhe aqui, o primeiro detalhe sobre a pronúncia. Em nome, termina com E. Nós não podemos pronunciar como se fosse um I. Em nome, N. Porque em português é comum nós fazermos isso, né? Por exemplo, leite. Só que no Paraná, que muita gente fala leite. Leite quente. Não é? Mas em latim nós não podemos. Se termina com E, tem que ser pronunciado o E. Nome, N. Porque senão você muda o significado da palavra. Eu já vou falar sobre isso. Então, in nome, N. Patris, et, Fili. Veja, esse ET, ele é um T mudo. Não pode falar ET, ET, Fili, ET, Espírito. Não. Fica até estranho, né? ET, 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 Fili, ET, Espíritos. Veja que aqui a gente pode emendar o T e o S, né? Ao invés de fazer ET, Espíritos. Não. ET, ET, Espíritos, Sancti, Amém. Esse C, ele é levemente pronunciado, como se fosse um K, né? Sancti, Sancti, Amém. Outro detalhe de pronúncia. Vamos supor que você está vendo pela primeira vez a palavra Amém. Você leu, aí você está em dúvida. Será que é Amém, igual em português? Ou será que é Amém? Com o acento no A. Amém ou Amém? Bom, fica fácil de saber, por quê? Porque em latim não existe oxítona, ou seja, a última sílaba nunca é a mais forte. Nunca é a mais forte. Então, quando você vê aqui uma palavra com duas sílabas, você pode saber que é Amém, é paroxítona. Se você viu Patris, será que eu falo Patris ou Patris? Não existe Patris. Não existe oxítona. Então, Patris. Duas sílabas. Fili. Tá bom? Agora vamos ver aqui o Glória Patri. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Todos os salmos são finalizados pelo Glória. Todos os salmos são finalizados pelo Glória. Então, vamos lá. Eu já vou falar também o porquê da diferença. Veja, o Patris aqui está terminando com Is. Aqui está terminando com I. Já falarei para vocês sobre isso. Vamos à pronúncia primeiro. Glória Patri, et Filho, et Spiritui Sancto. Sicut erat. Em princípio, et nunc, et semper, et in sécula, séculorum. Amém. Então, os detalhes de pronúncia aqui, pessoal. Primeira coisa. Perceba que esse Espíritos, a sílaba tônica está aqui. Espíritos. Agora, aqui embaixo está aqui. Espírito e. Não é Espírito e. É Espírito e. Então, aqui é uma mudança importante, tá? Outro detalhe aqui do Glória. Na letra C. princípio. Sempre quando o C estiver junto com a letra I ou a letra E ou o som de E, você vai falar o C como T e não como som de K. K só se for com A ou U. Por exemplo, K. Em português, nós temos cavalo. C, A, K. Mas nós temos cela. C, E. Não fica aquela, fica cela. Em latim também, a diferença é que ao invés de você falar princípio, você vai falar princípio. Por exemplo, veja aqui a palavra Tchelum. Tchelum. Tchelum pode ser escrito também assim, com O E. O E. Então, veja. Tanto esse ditongo, A, E, quanto o ditongo, O, E, é pronunciado com o som do E. Tchelum. Tá? E porque ele é pronunciado com o som do E, então o C fica Tch. Tch. Tá? Vocês vão ver bastante ditongos com A, E e O, E. Então, vocês vão conseguir decorar bem isso aí, tá? Não se preocupem. Por exemplo, aqui, ó. Outro ditongo, né? Ditongo A, E. Sêcula. Sêculorum. Sem problemas. Outra coisa. Bom, o nunca. Veja que o nunca é um falso cognato. Não significa nunca aqui. Aqui significa agora. Nunca. Já. Agora. Então, vamos aqui, palavra por palavra. Veja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sicut. Assim como era. Sicut erat. Em princípio. Agora. E sempre. Pelos séculos dos séculos. Amém. Por que que tem os séculos dos séculos? Não bastava colocar et nunca, et sempre, né? E agora e sempre, amém? É que o século, ele reforça a ideia de eternidade. De tempos infindáveis. De tempos sem fim. Tá? Então, é apenas um reforço aqui. Nessa ideia de que a glória a Deus será dada por todos os séculos. Nesse tempo nosso, quanto no tempo da eternidade. Agora, vamos ver aqui por que as palavras mudam. Aqui nós temos. Em nome ne patris. Em nome do Pai. Veja. Em latim, tanto faz, numa frase, a ordem das palavras não altera o significado. Eu vou dar um pequeno exemplo pra vocês aqui. Vou dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu aumentar o tamanho da fonte. Pra ficar fácil de vocês acompanharem. Então, por exemplo, nós temos. Puella. Puella. Videt. Maria. A menina vê a Maria. A menina vê a Maria. Se eu colocar a frase como Maria... Videt. Puella. Como fica? Fica do mesmo jeito. A menina vê a Maria. Não interessa que eu mudei a ordem das palavras. Porque a terminação continua igual. A terminação continua igual. Não é como em português, né? Pega lá. A menina vê... Vê... A menina vê... Opa. A menina vê Maria. Se eu mudar... Se eu mudar... A Maria vê a menina... Eu mudo o sentido da frase, não é verdade? Mudo totalmente. O que importa aqui... O que importa aqui é a ordem das palavras. Quem vem antes do verbo é quem está praticando a ação. Quem vem depois do verbo é quem está sofrendo a ação. Aqui, nada disso importa. Eu posso colocar o verbo no início. Eu posso colocar o verbo no final. Eu posso colocar em qualquer lugar. Eu posso embaralhar a frase. Tanto faz. Por quê? Porque eu não mudei a terminação aqui dela. A desinência continua igual. Então, nós temos... Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes aqui. Porque a gente tem já curso... No curso, né? Outros cursos que a gente enfoca a gramática. Não é o caso aqui. Aqui, apenas um. Para demonstrar para vocês o porquê as palavras mudam. E um dos motivos, né? Que os alunos, por exemplo, que estudam latim, eles conseguem tirar notas melhores. Porque ele desenvolve uma nova lógica. É um novo modo de pensar que o aluno precisa desenvolver. No latim. Então, quando você aprende a raciocinar desse modo, isso também é lançado para a realidade. Você consegue ver novos aspectos do mundo que você não conseguia ver anteriormente. Então, meus caros, por exemplo, aqui nós temos... Cinco tipos de declinações. Declinar é a gente ver qual é a terminação de cada palavra em determinado caso. Vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos vários casos. Temos o caso do sujeito, o caso do objeto, objeto direto, objeto indireto. E quando ele está no sujeito, ele sempre vai terminar em A. Por exemplo, os nomes femininos terminados em A, como a própria Maria, sempre vai terminar em A se ela for sujeito. Se ela for objeto direto, ela sempre vai terminar em AM. Se ela for objeto indireto, ela vai terminar em Marie. E isso vale para todas as outras palavras que terminam em A. Por exemplo, menina é poela. Então, quando ela for sujeito, ela sempre vai estar com a terminação poela. Quando eu quiser colocar a menina como objeto direto, eu vou colocar poela. Quando eu quiser que ela seja objeto indireto, eu vou colocar poela. Então, há um padrão identificável para as palavras. No começo, às vezes, pode ser um pouco difícil, porque você nunca viu, mas depois você vê que não é tão difícil assim. Com semanas, meses, você começa a compreender muito bem, a decorar isso aí, fica bem fácil. Então, por isso que nós temos aqui a diferença entre o glória ao pai e em nome do pai. Por quê? Veja, aqui, em nome do pai, ele me pede um caso específico. O que ele está pedindo? Ele está pedindo aqui que o pai, nesse caso, nessa função sintática, ele está pedindo que o pai seja um sujeito? Não. Porque o pai aqui não está exercendo, não está agindo em alguma coisa. É eu que estou falando, eu que estou fazendo um ato em nome do pai. Eu estou fazendo um ato em nome do irmão? Não. Em nome do pai. Então, esse é um caso que se chama genitivo, que vem de genus, ou seja, indica a posse, indica a posse, procedência. Em nome do pai, eu estou falando. Estou fazendo essa oração. Eu estou fazendo essa oração em nome do filho. E já aqui no glória à pátria, veja, eu estou dando glória ao pai. Não estou falando em nome dele, eu estou dando glória ao pai. Então, aqui ele está num caso que nós chamamos de dativo, ou seja, é um objeto indireto. Por exemplo, objeto indireto. O Joãozinho deu uma maçã ao seu pai. Então, o Joãozinho é o sujeito, maçã é o objeto direto, é aquele primeiro, o objeto que o primeiro recebe o impacto do sujeito, e o pai é o objeto indireto, é aquilo que recebe o impacto por segundo, em segundo lugar. Primeiro o Joãozinho pega a maçã, objeto direto. Depois ele entrega para o pai dele, objeto indireto. Então, aqui é como se eu estivesse falando, eu dou glória para o pai. Então, o pai está no objeto indireto. Eu dou glória ao filho. Filho também é objeto indireto. Espírito e sancto também é objeto indireto. Então, eu fiz esse resumo aqui para você começar a compreender o porquê que as palavras mudam. Beleza? Beleza. Dito isso, então, agora vamos para a saudação. A saudação, que é o último momento aí da nossa aula. Então, veja que aqui nós temos Deus. Ó Deus, vinde em meu auxílio. Resposta. Então, veja que aqui nós temos Deus. É um caso vocativo. É um caso de chamamento. Eu estou falando, ó Deus, inadiutório, em meu auxílio. Veja, adiutório, ele lembra, deixa que está faltando um J aqui. Adiutório. Adiutório lembra, ajuda, né? Adiutório, ajuda. Então, Deus, ó Deus, em minha ajuda, adiutório meu, entende, vinde. Entende pode significar vinde, pode significar olhar e prestar atenção, né? E depois, a resposta, domine, ó Senhor, adiuvandum me festina. Então, adiuvandum me festina. Ó Senhor, vinde logo. Festina é um imperativo, né? Festina, rapidamente, Senhor, para ajudar-me, adiuvandum, a fim de que me ajudes. Então, os monges cantam, ó Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Então, os monges, eles celebram em português e, às vezes, eles colocam ali orações em latim, tá? Muitas, muitas vezes, na verdade, eles colocam, principalmente, cantos gregorianos, né? Em latim. Um aspecto aqui, também, que eu gostaria de já falar para vocês é sobre o J. O J, ele é pronunciado como a vogal I. Então, muitas vezes, você vai ver que ele vai estar como um I, ao invés de J, mas você vai pronunciar do mesmo modo. Vai pronunciar como se fosse um I. Por que isso? Porque, antigamente, o J e o I eram a mesma coisa, né? Era, se tratava do mesmo, da mesma letra. E isso só na Renascença, no período da Renascença, que foi mudado. Tá? Então, tanto faz, J, você sempre vai falar adiutórium. Deus, in adiutórium, meum, entende. Então, o que nós teremos? Nós vamos começar a oração com o quê? Com signum crutes. Depois, nós vamos pegar a saudação. E depois, o glória. Veja. Começamos pelo signum crutes. Depois, nós falamos da saudação. E depois, nós fazemos o glória. Aí, depois do glória, tem um pequeno hino. Tem um pequeno salmo. Uma pequena leitura. Um pequeno responsório. Enfim, uma oração breve, mas muito profunda. Uma oração muito profunda mesmo. Essa aqui foi uma aula introdutória. Como eu falei para vocês, receberão esse PDF aqui dessa aula. É um PDF mais explicativo. Vocês receberão esse PDF ao fim do curso. E também, um outro PDF com o dia que nós vamos celebrar ali. O dia das completas para vocês acompanharem. Tá bom, meus caros? Por hoje é isso. Hoje é terça-feira. Eu sei que muita gente vai acompanhar outros dias. Porque ele vai estar disponível aí para qualquer pessoa. Se você também conhece alguém que tem interesse por orações, pelas orações da igreja, compartilha esse material. Com certeza você vai também estar aí fazendo um gesto de caridade. Porque realmente é um material muito profundo da tradição da igreja. Nós temos a graça de hoje estar aí fazendo uso. E realmente é um conteúdo muito abençoado essa oração das completas. Tá bom, meus caros? Então, por hoje é isso. Fiquem todos com Deus. E até breve.